Não, assim. Lendas urbanas do programa do Gugu. A bruxa do orfanato, um trauma jamais superado. Lendas urbanas eu não assisti, mano. Puta que parou. Agora vai todo mundo falar do que é que sente medo na mensagem destacada. Foda foi o da mulher do cemitério, que o taxista deixava ela lá, depois ia na casa da família e descobre que ela tava morta a uma cota. Entendi nada, hã? Mano, pior... Mano, pior que eu vi, mano... Ó, agora é um bagulho sério, mano. Dá medo, tá ligado? Eu vi um bagulho na internet. Eu vi um bagulho na internet, falando sério agora. Que, mano, tinha uma música que era proibida, tá ligado? Eu comecei a tocar violão, aí alguém me falou que, mano, tinha uma música que se você tocasse, ia acontecer um bagulho horrível. A música chama A Morte do Violeiro. Eu sei tocar ela, mano. Eu toquei uma vez e nunca mais. Eu vou tocar de novo agora, só pra nós ver o que que acontece. Eu sei tocar até hoje, Zipá. Pera aí. É sério, é sério, mano. É sério. É uma música, mano. Falam que tem a ver com... Com pacto de demônio, essas paradas, mano. Eu nunca botei muita fé. Mas... É tipo... Depois vocês podem ver a cifra na internet. Depois vocês pegam a cifra na internet pra vocês tentarem. Ó, vou tocar, hein. A Morte do Violeiro. A Morte do Violeiro. Essa música é sinistra, né, mano? Porque o violeiro morre na música. Se for parar pra pensar, é uma música tristona, mano. Você é engraçadão, hein? Valeu, mano, valeu. O violeiro morreu antes de fazer a música. Ele foi fazer a música e deu um problema ali, né, mano?